Eu quero reforçar com você que está em casa o seguinte, viu? O dia do desligamento do sinal analógico de TV em cidades das regiões de Rio Preto e de Presidente Prudente. Anota aí que vai ser no dia 28 desse mês. Faltam apenas 14 dias, viu? E se você ainda não preparou a sua TV, corra para não ficar sem sinal da TV que é aberta e é gratuita. Mas além de trazer mais qualidade de som e de imagem, a TV digital tem uma outra característica, a mobilidade. É que tem muito smartphone preparado para receber o sinal digital. A gente já está acostumado a ter o mundo na palma das mãos. Pelo smartphone estamos conectados 24 horas, seja por redes sociais ou pelos milhões de recursos que essa tecnologia oferece. A TV digital é um deles. O Henrique é técnico em informática e está sempre antenado. Para não perder os programas favoritos, recorre ao celular. Em uma viagem, se tiver o sinal, em qualquer lugar, o sinal não chega mais fácil, não tem interferência. A ferramenta é uma facilidade tanto para quem não está a todo momento em frente à TV. Na barbearia do Igor, o smartphone quebra um galho danado. Hoje em dia tem o 3G, 4G, você consegue acessar, né? TV, SBT, se você quiser ver um programa, na hora você consegue, né? Quem diria, né? A televisão transportada para dentro desse aparelhinho aqui, ó. Não é novidade, claro, mas a tecnologia aliada à praticidade deu acesso a informação, entretenimento a qualquer hora, em qualquer lugar. E fez a TV caber no bolso. Com o desligamento do sinal analógico, no dia 28 de março, nas regiões de Prudente e Rio Preto, os smartphones com TV digital passaram a representar uma boa fatia das vendas. Independentemente da idade, faz com que as pessoas vêm procurar mais esses aparelhos. Por quê? Está acompanhando essa tecnologia que está vindo hoje em dia, né? Os telefones, principalmente as linhas de smartphones com TV, a gente tem tido uma saída muito boa também, por causa até mesmo por causa da troca do sinal, né? Digital, que está chegando para nós aí aos poucos. Então, está tendo uma procura bastante bem bacana. Esse celular já específico para receber o sinal digital, ele já vem ali com um aplicativo na sua área de trabalho. Acessando, ele automaticamente já vai sintonizar os sinais das TVs da região. Quando o celular não é específico de fábrica, se pode baixar aplicativos, desde que esteja ligado à rede, à internet, e poder, através do aplicativo, também captar o sinal de televisão no celular. E olha só, gente, lembrando que no site sejadigital.com.br, você tem informações detalhadas sobre o desligamento do sinal analógico. Lá você também encontra a previsão de desligamento na sua cidade. Lembrando que a primeira etapa é agora no dia 28 e a segunda etapa está prevista para o mês de novembro. Combinado?